Assuntos como a liberação do espaço para a realização do carnaval, aumento salarial para funcionários da prefeitura e também da câmara e a liberação da área urbana para a criação de uma área ambiental foram comentados na primeira reunião extraordinária de Carmo do Rio Claro, realizada no dia 23 de janeiro. Hoje, dia 23 de janeiro, foi feita a primeira reunião extraordinária do ano de 2014. Vários projetos foram votados, entre eles os projetos do carnaval de 2014. Como que ficou? O projeto que foi tratado aqui hoje, chama o Espaço de Concessão Pública, é onde nós votamos a liberação da área denominada no projeto para que o executivo possa estar liberando para que o carnaval seja feito naquele local. Nada mais não se trata do local. Então, no projeto veio colocando a concessão pública desse ano, dos anos subsequentes, que se trata ao mandato do prefeito atual, é esse mandato que se encerra em 2016. Foi falado também sobre os abadás, como que ficou a situação? Sim, como já é de praxe, o executivo manda um projeto para nós aqui, onde nós votamos para a liberação, para que os funcionários que têm interesse em estar comprando os abadás do carnaval, é uma... eles possam estar fazendo parcelado e descontado de folha. Então, isso é um benefício que eles criaram lá no executivo, para favorecer aquele funcionário que tem interesse em estar comprando um abadá e participando da área VIP, como já existe aqui há anos. A liberação de uma área urbana para a criação de um departamento ambiental também foi votada. É um projeto que a Polícia Ambiental de Carmo do Rio Claro, hoje eles trabalham junto com a Polícia Militar. Mas mesmo se tratando de Polícia Militar, eles têm uma independência, assim, em questão de autonomia. Então, eles se interessaram por Carmo do Rio Claro, por ser um município muito extenso, cercado por sua grande extensão pelas águas de Furnas. E eles se interessaram pelo município em estar fazendo esse investimento aqui, em construir um quartel da Polícia Ambiental em Carmo do Rio Claro. Então, para isso, eles precisariam de uma área e vieram procurar o poder legislativo aqui e o executivo para que a prefeitura doasse e nós aprovássemos essa área para eles, que é uma área institucional. Então, essa área é uma área que fica em frente ao almoxerifado nosso. E eles acharam aquela área interessante porque, além de fazer uma proteção ao bem público, ao almoxerifado, a um local onde se guarda máquinas, muitas coisas, é uma proteção. E um local de fácil acesso para que eles possam transitar na cidade e até aquelas pessoas como turistas, como é dito, Carmo, que é uma cidade turística, até a população, também chegue a um lugar de acesso fácil. Então, eles acharam pertinente ali aquela região devido a sua localidade ser perto da avenida principal de Carmo do Rio Claro. Um dos assuntos mais polêmicos foi a aprovação do aumento salarial para funcionários da Câmara e da Prefeitura. É um aumento de acordo com o INPC, é um cálculo feito lá através do IBGE, que aumenta isso daí que é por lei, que está na Constituição Federal. E, dentre isso, foi só tido esse aumento tanto para os funcionários da Prefeitura quanto para os funcionários da Câmara. Mas, dentro desse projeto, foi colocada uma proposta de emenda pelo vereador Carlos Henrique, aonde ele acha que é pouco que os servidores públicos do legislativo ganham e ele fez uma proposta para que isso aumentasse para 12%. Essa proposta de emenda dele foi rejeitada imediatamente, no momento, por parte dos vereadores da Casa, porque eles não têm entendimento ainda jurídico que esse aumento possa ser feito. Outros vereadores têm entendimento que esse não é o momento, porque só do legislativo e não do executivo. Então, eles acharam... E por se tratar de um projeto que pode ser votado a qualquer momento do decorrer do ano, então, para não prejudicar o aumento real, eles negaram a emenda do vereador Carlos Henrique aqui, desse aumento de 12%, mas aprovaram o que foi passado, que é o do INPC, não é o real esse do INPC, é uma base de cálculo só, e vão estudar com mais clareza. Estarei pedindo pareceres aí para a contabilidade, para ver qual que é a legalidade desse aumento, se cabe mesmo ser feito, se está dentro da Constituição. As reuniões da Câmara voltam a ser semanais a partir do mês de fevereiro. A Câmara voltam a ser semanais a partir do mês de fevereiro. E aí E aí E aí